Muito bom dia pessoal do canal, aqui quem é o Sola Marcel, canal no YouTube Desde já, um ótimo dia a todos vocês, que Deus proteja, livre e guarda a todos vocês Hoje é aqui direto da Feira do Gado de Campina Grande Hoje quarta-feira, 29 de setembro de 2021 pessoal Vamos dar uma volta aqui hoje em Campina Fazer um vídeo aqui pra vocês, mostrando o movimento da feira pessoal Hoje os currais com bastante gado Todos os currais lotados de gado Agora, 6h40 da manhã Bastante gado, na Feira de Campina Grande pessoal Essa feira é realizada, começa na terça-feira na verdade né Começa da terça, mas o dia mesmo pegado, o dia do maior movimento do dia mesmo é na quarta né Terça-feira geralmente é o pessoal que tá trazendo o gado, deixando os currais Quarta-feira é o dia principal da feira Começa 5h da manhã, vai até 11h, meio-dia tem feira aqui ainda pessoal Feira boa, animada viu Vou dar uma volta aí pra vocês, mostrar aqui o movimento da feira Ali é o pessoal do gado de corda, como se diz, deixa o pessoal na corda ali Pra filmar ali é meio embaçado pessoal, o bicho ali de vez em quando dando coisa, peitando Mas vamos ver o que é que eu posso fazer aqui Valeu, deixa de já, quem não é inscrito se inscreve, deixa seu like Deixa seu comentário aí, se Deus quiser vamos chegar aos 2 mil inscritos aí Chegando aos 2 mil inscritos iremos fazer sorteios de brindes, se Deus quiser Eu vou descarregando o gado ali ó É isso aí, vou dar uma voltinha na feira aqui, filmar pra vocês aqui, valeu Ó pessoal, no curral aqui, um monte de vacas aqui, vaca parida, vaca solteira Dizem que a partir das paridas, a partir de 4 mil tem preço A partir de 4 mil É a melhor de leite né pessoal, as vacas é melhor pra leite, vamos assim dizer É de criar bezerro, 3.500 Até 3.300 eles que tem aqui no curral Tem a bezerrinha solteirinha Bezerrinha 1.400 Tá nos preços né As vacas boas aqui ó, bezerrinho bom, medanha aqui ó Vaca parida, esse bezerrinho bom danado As vacas famosas, boa medanha Descer ali e filmar um gadão melhor pra vocês aí, coisa linda mesmo Uma bezerradinha boa pra solta aqui ó Bezerradinha boa medanha pra fazer solta Medicar e soltar Esse é 1.800 um pelo outro Pra escolher tem preço, um menorzinho também tem preço né Aqui é um pelo outro Menorzinho é 1.300, 1.400 Agora toda é 1.800 um pelo outro Tem umas vacas também no meio Tá no preço Não entrei em um curral não pessoal, que tá fechado ali ainda, tá bom Isso aí Fazer o movimento aqui da Feira do Gado em Campina Grande Ó pessoal, um gadinho da Elora aqui ó, bezerradinha boa, primeira de luxo Aí são todas as fêmeas Tem as vaquinhas paridas, tem as Nelode solteiras lá no fundo Pensa de Deus, vacona linda Que é muita raça, muita qualidade Tem as bezerrinhas Agora o preço pessoal, ele não chegou ainda no momento aqui Se eu não me engano é de seu bolso com o gado Ele não chegou aqui ainda não Com a rota fechada Não dá pra passar o preço exato né Essas nuvinhas ele deve tá fazendo aí Em média de 2.300, 2.500 As menores né Essa base Acho eu, ele chegar aqui e tirar dúvida Tem 4 vaconas bonitas lá embaixo Gadão bom né É não major, tô só filmando Eu acho que é de seu bolso, não sabe? De quem? De seu bolso, eu acho Mas ele não chegou ainda não Bom de primeira de luxo né Bezerradinha de qualidade Isso aqui é tudo fêmea É tudo fêmeinha Tem um machinho no meio Deve ter algum machinho no meio né Aí outro machinho Isso deve ser o que? 2.500 Dessa base né Será? Deve ser Por aí Ou mais né Quem sabe Gado Nelore bom né As nuvinhas ali de qualidade É bom Qualidade né É pessoal No outro curral aqui Só nuvilha Nelore Tudo bezerrinha Tudo fêmea aqui Umas maiores Outras menores Bonita Coisa boa Com muita raça Pessoal Agora o preço O dono não tá no momento não Chegou ainda não Tá certo? Serrada boa de luxo Tá com você aqui Trazendo qualidade Aí Tourão Nelore aqui Tá suja ali Esse melô no carro Tôrão Nelore aqui Muita raça Pessoal Pessoal Bezerrão de qualidade Bom Medão Bom Medão Torama aqui Um caixa aqui De mais de 20 roubos Pessoal Com certeza Vou agarrote bom Aqui Qualidade Patoro Muita raça Bezerrinho bem Nhovinha Deixar aqui Com carcaça De mais de 20 roubos Tranquilo Sossegado Pessoal Só gado bom Campina Grande Pessoal Gado top Tem aqui Pessoal Aqui a parte das rações Pessoal vendendo ração Também Gado Olha que borregão bonito Passando aqui na feira Muito gado Muita vaca leiteira Muito gado Campina Grande Gente demais Bem movimentada a feira Muita gente Muito gado Torão bonito aqui De qualidade Pessoal Coisa linda Né Boião bonito De qualidade 200 1100 1100 800 800 O menorzinho 1600 É aqui o maiorzinho É o maiorzinho Bom que é mansinho Né Tudo mansinho Medu Bom o medão Quatro capa de revista Né Capa de revista Você é daqui mesmo De Campinas Eu sou daqui De Campinas Muito bem Se não prestar Traga pra cá Que eu tô Toda a corte Eu tô aqui E ir lá pro Chinanã Pro Chinanã É setão aí não É não É Cariri Cariri Agresto Agresto É no Agresto Pro Chinanã É sete Na hora E a pôr aí Deus quiser daqui a pouco Vende tudo isso Deus quiser Deus quiser Não é Aqui é duas alegrias Quando vende Quando vende É verdade Andando aqui pessoal No meio do gado Aqui Que é o pessoal Do gado na corda Tá com duas vaconas Aqui bonitas De qualidade Tá negociando ali Pé do vidro Vou atrapalhar não Olha que vacona Famosa Tá negociando ali Vamos atrapalhar não Né pessoal Olha o galego Galego Cababum Tá passeando A minha joia Tá passeando A minha joia Tem duas paridas Ali pra te vender Tem É verdade Torão amarrado Aqui no carro Pichão bonito Bezerro bonito Qualidade É um touro Já É um tourão Movimento da feira Muito gado Em Campina Grande Muito gado Muito gado Muita gente comprando Outro negociando Olha o irmão Das bezerrinhas As bezerrinhas Capa de luxo Né irmão É Bezerrinha boa Medonha A partir de quanto Três A partir de três A partir de três Tem negócio A menor né Valeu primo Muito gado Na feira Deixa eu ali No curral do seu João Gado demais Na feira Pessoal Muito gado Mesmo Pareidinha como Essa pareidinha é pequena É 2,600 Pedindo a 2,600 Igualzinho Um pelo outro E o Nelorinho Qual Nelorinho É 3,200 3,200 Nelorinho Bonzinho Medonho Pessoal Medicar E soltar Né Tá medicado Tá medicado Já Bonzinho Danado Errada Boa de luxo Campina Grande 3,200 O branco Pedindo a 2,600 A pareidinha Aqui É cedo ainda né Feirinha Daqui a pouco Vem se Deus quiser né Olha a vaca Oi Aqui é filmando E tem que cuidar De levar um coice Né Senão foi feito neném Neném levou um desacerto Um tempo desse aqui Filmando A vaca pegou Lá aqui Quase quebrou a costela Danado Falar nisso Mandar um abraço Neném Pra tu danado Agora nós se vê Aqui em Campina Ó pessoal Que boião Aqui na feira Em Campina Grande Foi aqui Quase 30 roubas Se tiver 30 Mas tá perto Acaba tá negociando Ali perto do ouvido Ali Não vai atrapalhar Não né pessoal Permitindo eu filmar Já tá bom demais Graças a Deus Bom de qualidade Bom danado Deixa eu ir ali Dar uma voltinha Ali ver ali Seu João Tá com as nuviadas Nelora Aqui pessoal Os carros de Pessoal de carga Aqui Acaba quer arrumar Um boiadeiro Um frete Vem pra cá Arrumar Aqui tem muito carro Pra levar o gado Muito gado mesmo Pessoal na feira Em Campina Grande Mas tá aqui no frio Tá meio O comércio meio frio Né irmão Muita gente Mas em termos de Tá meio frio O preço das coisas Muito caro A ração muito cara Né Mas é o tempo mesmo É o tempo O tempo da gente Esse tempo sem cai Olha Vai É com o tempo A gente tem que se acostumar Tem que se acostumar Muita gente O movimento da feira Aqui pessoal Muita gente na feira Bom mesmo Bom mesmo E suas nuvinhas Pedindo a como Sosé Eu tô com suas nuvinhas Dois duzentos Dois duzentos né A pessoa chega A conversa direitinho Quem sabe né É verdade Quatro capas de revista Vão Umas bonequinhas Três Vá com um touro Três Vá com um touro Linda de qualidade Vão Dois duzentos Dois duzentos Dois duzentos Ali coisa linda Vão Cinco mil Ele tava pedindo Seis Seis e pouco Seis Então a gente tava pedindo Seis Pensa que ele tava pedindo Seis mil Nela Agora ela é pior né É É a Nelore pior né Agora é um vacão Só botou cinco ainda Coisa linda De qualidade Olha só Ele tá negociando ali Lá embaixo Tá fechado também O curral aqui Não tem como entrar não pessoal O gado Nelore também É um gado meio cirmado né Mas dá pra fazer o resto Deixar aqui pra vocês Essa aqui só tá com uma ponta Coitada A economia Lá de qualidade Pessoal Se não me engano Ele tá pedindo Seis mil Ela Já botaram cinco Isso aí pessoal Se inscreve no canal Quem não é inscrito Deixa seu like Se inscreve Comenta Beleza Muito gado Pessoal negociando Pessoal E vocês entendam aí Pessoal Compreendam assim Pessoal Como tá negociando Eu não fico perguntando Preço não Tá bom Pra não atrapalhar né Vocês aí Com o pinhão Tá bom Fazer o resto Deixar aqui da feira Mostrar os animais Os errinhos aqui O carro tá Rápido É 1600 1800 Os errinhos Bom Ó o gado saindo Vai tirar Tirando o gado Oi O gado vai sair ali Ferinha segurou pelo rabo Vai tocar brecha Boazinho Feira do gado Campina Grande Na hora Vai lá Ó o boião Ó a bocada aqui Pessoal Acabando de se ligar Leva uma peitada De um bichão desse Sabe Pensa de Deus Que boião Aí tá gordo Gordo Sobrando Aí é quadrado Como você diz Ó o tourão Na elora aqui Pessoal Boião bonito Aqui de qualidade Pensa de Deus Pensa de Deus Estressado aqui Opa Apatabriga Major Apatabriga Não brinco não Esse aqui Seu carangá Comprou uma novilha Ele da outra vez Que a gente vê Tá com uma torama Boa aqui Uns garrotão Bom Mas não Tá com esse vermelho Ali Ele tá negociando Ali pessoal Pé do ouvido Não vai atrapalhar Não Um garroto Desse aqui Tá fazendo aqui 18 arroba Uns 18 arroba Diga velho Não viu que seu carangá Comprou talar Tá uma coisa linda Tá Falca Um mês que a gente Vem aqui Comprou o senhor Vocês o senhor lembra Lembro Lembra Os garrotão do senhor É Pedindo a como O pretão 5,500 5,500 a pedida Tem o que aí já 18,19 arroba Não tem nada 250 250 250 Tá bom pra engordar ele Tá Garrote bom Manso E esse Brancão É seu também É bonito Desistir dele Preço dele 7,000 7,000 Agora é um boi Direto da feira Do gado de Campina Grande Pessoal Desde já Agradeço a todos vocês aí Quem não é inscrito Se inscreve Deixa seu like Compartilha Comenta Muito obrigado Vou dar uma voltinha Aqui na feira Desde já Fiquem com Deus E até a próxima Né major E muito obrigado Por me passar o preço Dos animais aqui Daqui a pouco Se Deus quiser Vende 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 Com fé em Deus A gente chega lá Chega lá Valeu major Obrigado